Aproveitando a teoria da deriva continental, é a teoria da tectônica de placas, tá bom? Essa teoria já é mais recente, ela é da década de 1960, dizendo que toda a camada rochosa da Terra, voltando lá para a crosta terrestre, essa crosta é formada por vários blocos, claro, gigantescos, de rochas, pessoal, que formam várias partes que vão se encaixando, esses blocos rochosos na estrutura da Terra. E esses grandes blocos, ele deu o nome de placas. E essas placas, elas se movimentam à medida que elas vão se deslizando pela ação do magma aqui embaixo. Então, o movimento desse magma abaixo da crosta terrestre, fazem que esses blocos de rochas gigantescos, que ele deu o nome de placas tectônicas, eles estão em movimentos. Alguns blocos se movimentam em sentido de colisão, alguns outros blocos se movimentam no sentido de distanciamento, outros blocos apenas passando um pelo outro. Nós vamos estudar esses três na aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Observem essa figura aí das placas tectônicas na Terra. E aí vocês vão observar essas setinhas verdes, essa linha vermelha mostra os limites dessas placas tectônicas que eu acabei de falar, desses grandes blocos de rochas que formam... É como que toda a crosta terrestre fosse como um ovo, né? Com um ovo cozido que tivesse ali a sua casca rachada, né? E formasse essas estruturas. É uma comparação que a gente sempre faz, né? Então, a Terra é mais ou menos assim. A gente faz essa correlação. A outra figura na sequência, que vocês vão observar aí no livro didático de vocês, é como que o magma faz movimentar essas estruturas da crosta terrestre, tá bom? Movimentos convergentes, eles convergem, eles colidem, né? E essa colisão, gente, ela ajuda, por exemplo, na formação das montanhas. Porque quando há essa colisão, aí o que acontece, ó? Há uma formação de montanha nessa estrutura aqui do relevo, tá bom? O próximo movimento é o movimento divergente. Geralmente, esse movimento de afastamento faz com que surjam vulcões, né? Com que venham a surgir vulcões nessas fissuras que se abrem da estrutura da Terra. E esses vulcões, pessoal, por exemplo, eles são responsáveis pela formação de grandes cadeias montanhosas dentro dos oceanos, né? Montanhas submarinas, tá bom? É. E o último tipo de movimento, pessoal, é um vai e outro volta. Um vai e outro volta. E eles são responsáveis pelos terremotos, pessoal. Por quê? Porque quando uma placa vem e a outra vai, muitas das vezes há algumas ranhuras ou algumas... A questão mesmo, pessoal, das deformidades das rochas, pessoal. As rochas não são lisinhas, bem formadinhas como tá essa fitinha, não. São cheios de ranhuras, cheios de estruturas pontudas, mais salientes ou menos salientes. E o que acontece? Essas estruturas, elas impedem, às vezes, da outra estrutura que tá passando, ela passar livremente. Porque se fosse tudo lisinho assim, do jeito que tá aqui, elas passavam de boa uma pela outra. A questão é que não é assim. Aqui tem ranhuras, aqui tem estruturas que, às vezes, impede. Vem essa estrutura aqui e ela barra aqui. Aí o que acontece, pessoal? Você acha que essa estrutura vai parar porque houve um atrito aqui? Não, ela vai continuar com a mesma intensidade, a mesma força, até quebrar essa estrutura que tá impedindo que ela passe. E aí é exatamente aí quando ocorre o terremoto, pessoal. Quando essa estrutura vence essa barreira que se apresentou ali na passagem de uma pela outra e ela volta pro seu lugar onde ela deveria estar se ela não tivesse sido impedida no momento que ela ia passar. Vamos dizer que, vamos lá, vai nessa velocidade, vai, 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 chegou aqui, ó. Então, houve uma barreirazinha aqui. Aí ela para, sim, ela para, mas a força abaixo dela continua atuando e ela continua forçando, 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 até romper. E aí, digamos que se ela não tivesse sido impedida, ela deveria estar lá na frente. Pois é, pra lá que ela vai quando ela vencer essa barreirinha. Ela vai... E assim que eu como os terremotos. Os terremotos são acomodações das estruturas das placas tectônicas.